O chuveiro da mão, o apetado do sujo de novo No pé que eu perdi outra vez, não vai comentar tudo tudo de novo Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor Achei gostado, hein? Oi, 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 oi... Oi, 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 tá todo mundo aí, hein? Oi, 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 oi Oi, oi, oi O pessoal, olha aí, broom Achei, gostado, hein? E aí, chegou agora? Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também É caralho, aqui, tem lugar aqui Que marido e mulher tenham força de amar e ser Ei, Mark, tem lugar ali, ó Ei, Doutor Amir, ei, tudo bem? Isso, falou, tudo bem, certinho, legal Todo mundo aí, ó Pois Você vai sentar lá, tem dois lugares lá, vai sentar lá ou vai ficar aqui? Vai pra lá? Vai pra lá também, vai lá, faz logo a sua coisa Faz seu prato lá Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Sai, hein, garoto? É Mariana que foi hoje É nós de novo, nós de novo, com a estrela Vai lá, vai lá, Nath, faz seu prato lá Seja firme esperança Não, tem de lugar, olha lá Não tem ninguém não, olha lá Não tem ninguém mais, olha lá a coisa da pessoa lá Que a família comece e termine sabendo onde vai É É Feito o rejeito, hein, todo mundo aí É É Que os filhos conheçam a força que brota do amor É Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que a beleza das flores e a doçura do mel e o brilho das estrelas envolvam você hoje E que você continue irradiando este amor e esta alegria que sempre nos ofereceu Feliz Dia das Mães Então hoje Hoje em dia 11 de maio de 2013 Nós estamos aqui no Coisa de Vida Aqui, olha, com a dona Emília e a família Vem meu lugar aí, guarda meu lugar aí O restaurante está cheio aqui, né A comemoração do Dia das Mães Vemos aqui a família, a dona Emília, todinha reunida aqui nesse restaurante Hoje é que dia? Hoje é que dia 10 ou 11? 12 12 de maio de 2013 Feça do Dia das Mães de 2013 Feça do Dia das Mães de 2013 Aqui, olha, tem um pessoal aqui também Aqui, olha Olha lá Ainda aqui, olha As meninas Aí comemorando e tal Estão aí com o pessoal Dona Zenardi aí, está feliz o Dia das Mães? Tá? Feliz? Viu aí Clebson já, né? Sua mãe, tudo direitinho E a senhora está feliz também? Muito, muito, muito Fala seu nome aqui Maria das Graças Maria das Graças Maria das Graças, tem quantos filhos? Dois filhos e uma netinha É, quais são os dois filhos? Fala o nome do canal É, Geane e Jaéder Jaéder, né? E a netinha, como é que é o nome da netinha? Marina Marina, né? É a preta branca de vovó E aí você veio agora É, almoçar aqui É, né? Da peça da Ana Emília Junto com Marina E Geane Sua filha E... E... Isso, tá bom Maria das Graças também Com o Dona Zenardi E aí, encerrando esse vídeo aqui O canal Playboy de Estudo Aqui nesse restaurante Coisas de Mina Como é que tá notado o restaurante? Ué... Ita... Un box... Voisi a te ver... Iê... Ué... Dois... Iê... 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 ... Iê... 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 Ué... Ué... Iê... Ué... Iê... Sendo o meu coração Amém O chão lá do meu coração Que é o seu Amém O chão lá do meu coração Que é o meu coração O chão lá do meu coração Obrigado, obrigado, obrigado É pra vocês É pra vocês Abra aqui a mãe Dia das mães Dona Zenaide recebendo aqui o presente Cleber Que que é Olha Olha Abra aí, tira aí Nath Isso aí Meu bebê que bonito Isso aí Fica aí do lado Põe do lado Seu rosto Aí Isso Presente né A netinha, foto da netinha aqui ó Na netinha Seu rosto Seu rosto Seu rosto Seu rosto Seu rosto Pode ir Pode ir, pode ir, tá? Vai passando aí Isso, pronto Tá feito o registro aí Feito o registro Esse registro aqui nesse momento Um monte de gente ó Zuleide Bruna Como é que é o nome da Milena Como é que é o nome da Milena aqui? Milena Milena e ela aqui? Manoela Manoela Manoela, Manoela Tudo bem? Tudo certinho Manoela? Isso Manoela Todo mundo cuidando de Marina aí ó Com a mamãe Com a mamãe Jane Tá vendo? Manoela 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 Tá? E lá Isso aí No braço dela É isso Vai ver Vai ver Vai ver Vai ver Isso Isso Todo mundo cuidando aqui de Marina aí Tá vendo? Isso Se o Senhor da mão Se o amor tal Dos fúgios de novo Se não pudesse eu teria outra vez Não vai comentar tudo tudo de novo Música